Sou gaúcha, morei durante muito tempo lá no Rio Grande do Sul, até os meus 18 anos, quando então eu me mudei para a cidade maravilhosa, para o Rio de Janeiro. Eu escolhi morar no Rio de Janeiro porque essa cidade tem uma vida incrível. Às vezes até faltam palavras para a gente poder descrever o quanto essa cidade é feliz, o quanto essa cidade é alegre, o quanto essa cidade é bonita. Mas eu não falo de beleza só, é de a gente olhar e ver aquela paisagem maravilhosa. Eu falo da beleza nas mais diversas formas, desde o sorriso de uma pessoa, de uma criança brincando na praia, sempre com esse clima abençoado por Deus, o calor, o sol brilhando, a água do mar limpa, maravilhosa. No momento, hoje, eu não moro no Brasil, eu moro em Nova York, onde eu compro a minha agenda de trabalho lá. Mas eu sempre volto aqui para o Brasil para também trabalhar, cumprir a agenda de trabalho. E o meu apartamento fica aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho mais em São Paulo, mas eu escolhi morar no Rio de Janeiro. Eu tenho uma história de amor incondicional pelo Rio. Eu adoro acordar de manhã, abrir a janela, ver aquele cenário maravilhoso, aquela praia maravilhosa, aquela vida. Adoro colocar um tênis, colocar um shortinho, uma bermuda, correr na beira do mar. Eu acho que essa vida, essa sensação de liberdade, de alegria, a gente não sente em outro lugar, assim como no Rio. Tanto que é que o mundo inteiro ama o Rio de Janeiro. A gente vê que essa cidade sempre vive cheia de turistas, lotada de turistas, reconhecida mundialmente como sendo um dos lugares mais bonitos do mundo. O nosso Cristo Redentor, o nosso Pão de Açúcar, as nossas praias, a praia de Copacabana, que é famosa internacionalmente. Eu acho que o Rio é isso. Resumindo, o Rio é vida, o Rio é cor, o Rio é alegria, é povo. Enfim, essa cidade é abençoada pelo Cristo, abençoada por Deus. E eu sempre vou continuar com essa opinião. Amo a minha terra, amo o Rio Grande do Sul, amo também viajar, conhecer lugares novos. Mas se um dia eu tiver que voltar para algum lugar para viver, para escolher para o resto da minha vida, vai ser a cidade maravilhosa. Sem dúvida nenhuma.